Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Olha gente, nos meus anos como cirurgião de trauma, lá nos Estados Unidos, antes de ser plástico, você tem que demonstrar competência na cirurgia geral, especificamente a cirurgia do trauma. Senão você não entra na plástica. Então gente, eu fui para os 5 anos de cirurgião de trauma. Numa das cidades mais violentas do mundo. Eu sei que virou mania, virou moda, fala mal do Brasil. Ah, o Brasil tem crime? Sim, temos muitos problemas aqui, gente. Vamos parar e falar mal do Brasil. Na verdade, o Brasil é o número 8 no mundo em crime. Los Angeles, número 3 no mundo em crime. E onde eu trabalhei, onde eu operei na África do Sul, era o número 2. E onde eu operei, pegou o cigarro, era o número 1 no mundo em crime. Então eu operei em todas essas cidades, como cirurgião reconstrutiva de trauma. E a coisa de cuidar do paciente traumatizado, seja queimado, acidente de carro, tiro, facada, não importa. Você vê que de um lado, um braço é dedicado à pressão, à quantidade de sangue que tem, enfim. Então você vê vários tubos de um lado, medindo as coisas ou dando um soro antibiótico. No outro lado, você vê o tubinho, também nas veias, administrando o líquido branco. Nossa, o que é isso? Esse líquido branco é a proteína. Então a criatura traumatizada necessita 4 vezes a quantidade normal de proteína por dia. Nossa, Ray, qual é a quantidade normal de proteína por dia? Seria 2 gramas por cada quilo que você pesa. Eu, pesando 175 quilos, 80 quilos, preciso de 160 gramas por dia, só para manter. A pessoa traumatizada precisa 4 vezes mais. Que tal, Ray, a pessoa que é atleta, que devia ser todos nós? Olha, vamos falar sério, gente. Essa vida sedentária do XXI século não é o que a gente foi desenhado para fazer. Qual é o normal do ser humano? É caminhar quanto? O ser humano, gente, devia caminhar 15 milhas por dia. Olha, olha toda a história da humanidade. Olha a tribo, que é digamos o Maasai na África, onde eu opero muito. Aqui está a aldeia. Eles não vão encontrar aquele cervo, aquela caça, do lado da aldeia. Óbvio. Caminhávamos 7 milhas. 7 milhas. Antigamente, para encontrar a caça e caminhávamos de volta a 7 milhas, carregando o cervo. Então, nós fazíamos aeróbico e anaróbico. A gente correu, caminhava e a gente levantava peso. O homem fez isso toda a história da humanidade, que é quanto? Mais ou menos 10 mil, 12 mil anos. Então, gente, todo mundo devia fazer exercício. Agora, fazendo exercício, claro, a gente não quer ir para trás. Nós queremos, na verdade, melhorar nosso corpo. Não é possível reconstruir o corpo. Esquece o corpo? Que tal uma casa? Não é possível reconstruir a casa sem as unidades básicas da casa. Tesouro, cimento, aço, tinta, enfim. Isso não precisa nem explicar, isso é óbvio. Ok, gente? Então, os elementos principais do corpo humano são ácidos graxos para nossos nervos, nossos minerais. Nós precisamos de suplementação para fazer os glóbulos de sangue, enfim. Mas o mais importante de tudo, gente, é proteína. É o tijolo, madeira do nosso corpo, ok? Olha, minha casa tem 40 criaturas resgatadas. Eu comecei a vida como veterinário. Daí eu fiquei médico, ok? Eu amo os bichinhos. Mas nós, eu não quero criar inimigos. Eu amo os vegetarianos. Porque elas são lindas e lindos. Gente, nós não somos vegetarianos. Eu não opero em vegetarianos. Eles não saram, ok? Porque eu entendo o amor para o bichinho. Eu entendo, gente. Mas vamos dizer que nós obtemos essa proteína de animal. Pode ser até ovo, gente. Pode ser até ovo. E fazemos com respeito. Com respeito ao animal, ok? Vamos fazer assim? Então, se você, digamos, é estreita vegetariana, pelo menos, gente, pelo menos, ovos, ok? Olha, você diz, eu consumo, eu sou 100%, eu sou pesco vegetariana, eu sou vegetariana mesmo. Eu nem como, nada, nada de animal. Eu, as minhas nozes e sementes têm todos os aminoácidos essenciais. Não, porque não é só ter os 9 aminoácidos essenciais. Você tem que ter na concentração certa. É como os ômegas. Você tem que ter ômega 3, 6, 9 e 7 na concentração certa. Concentração errada é aquele óleo terrível que você vê cozinhando no fast food. Isso aí não entende, 6 e 9, e 3, e 7. A concentração tem que estar certa. Porque ou ajuda você ou mata você, ok? Então, o problema com essas sementes que muito estrito vegetariano diz que consome, elas não têm a concentração certa. Vamos fazer matemática. Tem, por exemplo, você tem toda a madeira que você precisa, todo o cimento que você precisa, toda a tinta que você precisa e duas gotas de água. Não dá para consertar a casa. Não dá para fazer uma casa, ok? Mesma coisa com essas sementes. Ela tem todos os aminoácidos menos lá em cima. Lá em cima. E não dá para construir o corpo humano. Então, muita gente, para criar um pouquinho mais tônus na mulher e músculo no homem, que é necessário para queimar calorias durante o seu sono. Seu sono, ok? Músculo é importante. Então, simplesmente não é possível consumir constantemente toda a proteína que você precisa. Porque o nosso ovo é 300 gramas de proteína por dia, para tônus na mulher e músculo no homem. Então, muita gente começa a usar a proteína whey. A proteína whey. Que, claro, é do animal. Whey vem do leite. É do animal. Ok, gente. Então, você vai para a academia. Você rasga aquele músculo. Por isso que o músculo fica maior. Você rasgou o músculo. Ele se repara. Só que ele repara um pouquinho mais grosso. Um pouquinho mais forte, ok? Esse é o exercício. Na verdade, você está destruindo o músculo. Ele se reparando. É como a cicatriz. A cicatriz é grossa. Ele volta mais grosso. Mais forte. Ok? Então, gente. Não é possível obter esse resultado sem os elementos básicos da reconstrução do músculo. Como você vai reconstruir o músculo se você não tem os elementos básicos para reconstruir o músculo? O mais importante das quais é a proteína de animal. Proteína de animal. Proteína de planta não vai ajudar. Ok? Por razões que eu acabei de explicar sobre os aminoácidos essenciais. Ok, gente? Então, proteína whey não só 100% necessária. Não é possível crescer sem ela. Então, você vai, faz seu exercício. Tome a proteína imediatamente. Claro, porque o seu músculo vai começar a reconstruir. Fazer uma sugestão. Hoje em dia, a tecnologia está muito, muito boa. Eu acho que o último grito na proteína whey é slow release. Slow release. A tradução é mais ou menos essa. Vaza devagar. Então, o problema com a proteína é que você tomava. O que não era usado é eliminado pelo corpo. É eliminado. Mas, às três da manhã, quando você está dormindo, o corpo está desesperado. A proteína não tem. Então, eu vou dar um exemplo de uma companhia. Proteína 7. Não precisa ser essa companhia. Pode ser qualquer coisa. Então, são proteínas slow release. Que elas, você consome elas. Elas ficam no seu intestino devagarzinho vazando do seu sistema constante proteína. Ok? É o último grito. Então, gente. Exercício sem proteína de animal. Não precisa nem ir. Então, gente. Não esqueça que eu amo vocês. Estou preocupado com a saúde do Brasil. Vamos criar um Brasil primeiro mundo saudável. Até a próxima vez. Eu também. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL